VAMOS LÁ, PESSOAL! AÍ, JÁ ESTAMOS DE VOLTA! Com essa linda aqui, Jolie. Tô muito feliz por você estar aqui. Vou falar isso um monte de vezes, dez vezes. O João... Como é o nome da menina mesmo? Thaís. Eu também... Thaís! Ô, Thaís, você é Thaís? Oi, tô aqui. Ô, ô, Jolie. Oi. Oi, tô aqui. Olha só, o seu livro é muito legal, não é, Micolino? É, muito legal. Eu gostei muito do seu livro, Jolie. Ai, que porra. Eu também quero estar lá no meio daqueles bichos da natureza e do planeta. Ah, então pode deixar que você vai estar. Ô, Micolino, deixa de ser oferecido, Micolino. Todo mundo que vem aqui, ele quer participar da banda. Agora quer entrar no livro também. É, cara, entrar no livro. É demais, hein, cara. Agora, olha só, pera aí. Chegou a hora do papo sério com o Josias! Com o Josias? É, ele tá com dor de barriga. Ah, é verdade. Ele não veio hoje. O menino não gosta de tomar banho, sabe? Mas a gente tá resolvendo essa situação. Então vai ser o papo sério com o Eddie Joe. É isso que vos fala. Tá preparada, Jolie? Tô preparada. Tá preparada? Tá preparada, Josi? Josi não, é Thaís. Thaís, você tá preparada? Preparadíssima, preparadíssima. João, você tá preparado? Preparadíssimo. Então vamos lá. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão ter que responder. Se você também souber, Thaís, pode responder, tá, João? Presta atenção, hein? A primeira pergunta do Papo Sério com o Eddie Joe hoje é... O que é, o que é? Tem bico, mas não bica. Tem asa, mas não voa, e eu ponho debaixo da cama. Sabe, Jolie? Tem bico, mas não bica, tem... Tem bico... Não, quer dizer, tem bico, mas não bica. Tem asa... Tem asa, mas não voa, e eu ponho debaixo da cama. É o quê? Sabe aí, Thaís? Difícil essa, hein? Fala, João! Não sabe, não? Ué, gente! É o bule! Mas o bule você não põe debaixo da cama. Ué, mas o bule é meu! Põe onde eu quiser! Ué! Agora você me pegou. Mais uma, mais uma. Um a zero, hein, Jolie? Vamos ver a próxima, hein? É porque essas perguntas aqui é o Josias que faz. Entendi. Ele só põe pergunta difícil mesmo, mas essa é fácil agora. Qual a marca de carro que dá pra fazer uma salada? Suspense. A marca de carro que dá pra fazer uma salada. Suspense no ar. Que dá pra fazer uma salada? A marca de carro que dá pra fazer uma salada. Pensa aí, João. Sabe, Thaís? Sabe, João? Não sei, não sei. Sabe? Não sei. Se for uma salada de trânsito, todos os carros, todas as marcas. Não sabe, é fácil. A marca de carro que dá pra fazer uma salada é... Volkswagen. Ai, verdade. Volkswagen. Eu ia falar Toyota. Oh, Tia Jolie. Oh, brincadeira. Tia Jolie, olha só. A próxima pergunta é a seguinte. Você sabe que criança não namora, né? Sei. Que hoje em dia tem criança querendo namorar. Tem. Isso é um papo muito sério. Não pode, né, Tia Jolie? Não pode. Só pode... E fala, pode falar. Tudo tem o tempo certo, né? Há tempo pra tudo. Há tempo pra todas as coisas. Igual diz lá o livro de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Então, vai chegar. Criança é criança, adulto é adulto. É verdade. Mas o Hulk, você sabe que ele é adulto, não é? Ele é, né? Então, me responda a última pergunta. Quero ver se você sabe. Por que a namorada do Hulk não quis casar com ele? Porque ele é muito feio. Não. Não é. Sabe, Thaís? Não, não sei. Erraram. A gente pode pedir ajuda pros universitários? Não tem universitário nesse programa. É um programa infantil. Não é eu. O Jolie. O azul ou sabe. Sabe, João? Porque ele era muito forte e eu podia quebrar ela. Não. Erraram, erraram. Errado, João. Ó. A namorada do Hulk não quis casar com ele porque ela queria um homem mais maduro. Ah! Ah! Ele tava muito verde, né? Ah, se não tem graça, não é, Jolie? Poxa. Brincadeira! Ai, Jolie, vamos parar com essa conversa. Conversa tá boa, essa pergunta. Não teve jeito. Nós ganhamos, mas na próxima eu vou te dar uma oportunidade, tá bom? Tá bom. Então vem louvar agora! Louvado Lu! Louvado Lu! Quero brilhar tão somente, brilhando com Jesus. Vejo no céu resplandente, do sol a clara luz. Quero brilhar tão somente, brilhando com Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar com Jesus. Brilhando, brilhando, sempre brilhar com Jesus. Brilhando, 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 sempre brilhar com Jesus. Eu sou uma criança e tenho uma luz. Brilhando para sempre, brilhando com Jesus. Brilhando para sempre, brilhando com Jesus. Claro ou no escuro, a luz vai brilhar. Eu sou uma criança e tenho uma luz. No claro, no escuro, ela que é luz Eu sou criança e tenho uma luz No claro, no escuro, ela que é luz Eu sou criança e tenho uma luz No claro, no escuro, ela que é luz Eu sou criança e tenho uma luz No claro, no escuro, ela que é luz Eu sou criança e tenho uma luz Brilhando para sempre, brilhando com Jesus E toda essa criança que com Jesus andar No claro, no escuro, a luz vai brilhar Eu sou criança e tenho uma luz No claro, no escuro, ela que é luz Eu sou criança e tenho uma luz No claro, no escuro, ela que é luz Eu sou criança e tenho uma luz No claro, no escuro, ela que é luz Legenda por Sônia Ruberti